E nós fomos até a clínica Otofássia do meu amigo José do Patrocínio e nós estamos falando com o doutor Teodoro Passos. Nós vamos falar sobre zumbido no ouvido. Cerca de 20% da população sofre com esse mal, veja só. Bom, já estamos aqui na clínica Otofássia do meu amigo José do Patrocínio. E hoje nós vamos falar de um assunto interessante pra você que sofre com zumbido no ouvido, é muito comum. E o doutor Teodoro Passos, ele é otorrino aqui da clínica, ele vai estar nos explicando o que é, por que a gente escuta esse barulhão, vamos dizer assim, porque quem sofre de zumbido pensa que é um monte de inseto, sei lá o que fica aqui no ouvido, e a gente não sabe. Sabe as causas, se tem tratamento, porque muita gente fica sofrendo com esse barulho horrível, às vezes tem dificuldade de dormir, tem dificuldade de ter uma qualidade de vida por causa desse barulho. Então, seja bem-vindo, doutor Teodoro. Por quê? O que é? Que zumbido? De onde surge esse barulho no nosso ouvido? Seja bem-vindo. Primeiramente, a gente tem que definir o zumbido. Então, o zumbido, acúfeno ou tinido, é uma sensação auditiva, é uma percepção desse som, que muitas vezes está na cabeça ou no próprio ouvido, só que está na ausência de algum estímulo sonoro correspondente, que vem de fora. Então, você pergunta, o que está acontecendo? Que barulho é este? Ele é o terceiro sintoma mais comum, perdendo principalmente para a dor e uma tontura. É muito prevalente na sociedade. Exatamente. E o pior é o seguinte, ele interfere na qualidade de vida. Só que a causa, a gente tem que definir, é uma multifatorial. O zumbido, o acúfeno ou tinido não é uma doença, ele é um sintoma. Então, a gente tem que saber o que está causando isso daí para a gente fazer o tratamento. Então, espera aí, deixa eu entender. Então, na realidade, não existe uma doença no ouvido, por exemplo, que causa o zumbido. Ele é um sintoma ou pode ser também algum problema no ouvido que o zumbido, como se fosse, para as pessoas entenderem, como se fosse uma dor de cabeça. Dor de cabeça é um sintoma. O zumbido no ouvido também é um sintoma? Isso. Então, como o zumbido é um sintoma, a principal causa está no ouvido, é otológica. 80% das causas do zumbido está relacionado à orelha, à audição, causa otológica. Por exemplo, pode ser simplesmente uma cera, uma infecção, que é o motite, um trauma sonoro de uma música alta, o mais comum, que é uma perda auditiva, certo? 30% dos idosos, muitas vezes, vão queixar desse barulho. E aí, o que ele vai falar? Ah, ele é um apito, ele é uma subida, ele é um chiado, é uma panela de pressão, certo? Então, a primeira coisa, quando tem essa queixa, a gente tem que definir o tipo, a característica que é isso, associado a algumas outras doenças, se tem tontura, se tem pressão alta, diabetes. Por que isso? Porque as outras causas, pode ser metabólica, uma pressão, um diabetes, um sono ruim, certo? Insônia, cardiovascular, que eu citei, da pressão, algum problema neurológico, algum problema dentário, odontológico, certo? E até psicogênico. Então, assim, quando vem essa queixa para a gente, a gente tem que fazer um direcionamento do nosso raciocínio. Então, primeiramente, a gente tem que ver a característica, quando começou a ser uma causa aguda, crônica, certo? E para a gente definir. Então, a gente tem que, principalmente, saber a origem, para fazer o tratamento. Então, começa com o exame físico, fazendo motoscopia, apalpando o ATM, vendo as principais causas. Depois, exames laboratoriais, os exames aqui na clínica, audiometria, BERA, certo? Até chegar um exame de imagem, que é uma ressonância, uma tomografia. Então, assim, e é uma queixa tão comum, e que acomete 20% da população. É mais comum nos idosos, igual eu disse, 30%. E pouquíssimo, graças a Deus, de 1% a 3%, que é incapacitante. Que a pessoa chega e fala que tem que ter uma ajuda que não está tirando esse barulho da cabeça. Entendi. Então, ela é muito prevalente. Muito. 20% da população sofre, mais prevalente nos idosos. Às vezes, também, às vezes, porque o idoso não tem o hábito, às vezes, a gente também não tem muito o hábito de lavar o ouvido. A gente não é acúmulo de cera. Muita comum é um acúmulo de cera, né? Então, o cerume, a cera, é uma das causas, certo? Por isso que, em um simples exame físico, em uma otoscopia, tirando a cera, pode ser que melhore o barulho. Então, quer dizer que aqui na clínica, eu estou faço, faz esses exames, às vezes, com uma simples cera, vai diminuir bem. Tanto é que um dos tratamentos, ele é bem direcionado. Então, a partir do exame físico, de alguns exames, é bem personalizado. Então, o que acontece? A ideia, muitas vezes, a gente vai ou fazer, tirar simplesmente uma cera, certo? Ou, então, a gente vai usar medicações. Se tiver uma perda auditiva, colocar aparelhos auditivos, certo? Até, por exemplo, um trabalhador, num ambiente com muito ruído, muito barulho que fica exposto, pode gerar um barulho, certo? Então, existe tratamento? Tem tratamento. Só que a gente tem que saber, primeiramente, a causa. A ideia é orientar o paciente, desmistificar isso, que o zumbido, certo? Não tem tratamento. Se a gente não conseguir parar, cessar o barulho, a gente vai, o máximo, tentar para ter uma qualidade de vida, certo? Porque é agoniante, né? Você ficar com aquele barulho. E, às vezes, principalmente quando a gente é muito comum, você está em um ambiente muito barulhento, por exemplo, aí a gente sai daquele ambiente, você está lembrando daquele barulho. Não sei se aquele barulho fica no ouvido, que rolo é esse? Mas a gente fica lembrando dele. Exatamente. Então, assim, primeiramente, um trauma sonoro, alguma coisa, pode ser a causa. Então, tem que vir, a gente vai conversar, é uma entrevista, é uma anamnese mais direcionada, e o tratamento é personalizado. A gente vai ou tentar parar com o barulho, sumir, ou fazer esse controle para melhorar a qualidade de vida. Se estiver perturbando muito o paciente, com uma simples medicação, alguma orientação, uma mudança de dieta, diminuir o café, melhorar o sono, pode ser que vai ajudar a diminuir essa sensação. E vai ser mais tolerável, vai ser, a pessoa vai diminuir essa percepção, vai ficar mais com hábito melhor, certo? Então, tem remédio para isso? Dependendo da causa, como é multifatorial, se a causa, por exemplo, for uma pressão alta, muitas vezes a gente manda para o cardiologista ou faz um controle da pressão. Se for um diabetes, uma tireoide descontrolada, certo? Tem tratamento. Uma pessoa ansiosa, certo? Isso tudo, dependendo do tratamento, vai melhorar. Se a gente não achar uma causa, a gente vai fazer um controle, porque existem outros tratamentos além do remédio, do fármaco, que é um aparelho auditivo, uma perda auditiva. se a gente não conseguir, tem os enriquecimentos, chama-se terapia sonora, enriquecimento sonoro, certo? Para ter uma habituação e diminuir essa percepção, melhorando a qualidade de vida do paciente. Doutor Teodoro, para a gente encerrar esse assunto, é bom a gente alertar a população, que muitas das vezes, como é muito prevalente, tem mais de 20% da população que sofre com esse barulho, com esse zumbido no ouvido, parece uma caixa de abelho, principalmente idoso. Então, você tem tratamento, você tem que vir à clínica para que você possa fazer um estudo. Existe um médico especialista aqui que vai ver qual é a causa do seu zumbido. Porque, às vezes, tem uma causa, às vezes, até uma doença patológica mesmo, um diabetes, uma pressão alta, que a gente costuma dizer. Mas também, às vezes, é um simples fato de você lavar o ouvido. Só que a gente não consegue lavar o ouvido em casa. Esse negócio de você ficar fazendo, passando contornete no ouvido, não é bom. Então, você tem que procurar o otorrino, uma pessoa especialista, para que você possa retirar, quer dizer, poder tratar esse problema e ter uma qualidade de vida. Exatamente. Como ele é um sintoma, o barulho, o zumbido é um sintoma, então, a gente, primeiramente, tem que ver a causa, fazer essa anamnese, ver se tem algum problema de saúde, descartar alguns problemas de saúde, fazer os exames necessários e fazer o tratamento. Talvez a gente consiga parar com o barulho, cessar o barulho ou, então, diminuir a ponto de não incomodar tanto. Então, existe um tratamento e é um tratamento personalizado, direcionado, individualizado. de ficar com o barulho. E é um tratamento personalizado, e também, você pode deixar